Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar sobre cabelo, é pra falar sobre o meu cabelo, que eu usei um produtinho que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, que é esse daqui da Mandy, o Super Air Color Banho de Brilho na cor prata Eu usei esse produto pela segunda vez, a primeira vez que eu tinha usado eu gostei do resultado mas eu resolvi usar mais uma vez pra poder ter uma opinião formada pra vocês e falar mais com propriedade do produto, tá gente? Então eu usei, eu mostrei pra vocês como que eu apliquei, a quantidade que eu usei de produto pra creme porque eu usei misturado em um creme branco de hidratação então eu posso falar um pouco mais pra vocês, porque eu nunca tinha usado esse produto e eu acho que vocês vão gostar bastante, porque é um produto muito bom pra loira se você não gosta de ficar indo no salão toda hora, quer manter o seu tom mais aceso, menos amarelado, é muito legal, tá gente? Eu tive que usar duas mantas nesse sofá, gente, porque esses cachorros são terríveis eles sujam o sofá o tempo todo, aí tem que ficar limpando o sofá e aí eu prefiro deixar duas mantas se tivesse alguma coisa meio brega se tiver uma coisa meio que não tá combinando muito, peço perdão mas vai ter que ficar assim, tá gente? Porque limpar o sofá é um saco então eu prefiro ficar assim, meio feinho, meio esquisitinho porque duas mantas de uma cor diferente, porque é o que eu tinha aqui em casa, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre o produto eu comprei ele na perfumaria, como eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas se você não assistiu o vídeo de comprinhas, tem esse e outros produtos muito legais que eu vou deixar linkado aqui na tela pra vocês em algum lugar eu achei muito interessante esse produto, que eu já tinha visto duas pessoas falar sobre eles uma pessoa é a Nicole e a outra pessoa é a Bia beijo pra vocês, se vocês estiverem me assistindo elas usam esse produto e elas indicaram, então eu fui na onda delas, bem isso mesmo que é esse Superacolor Banho de Brilho ele é um tonalizante, sem amônia, que eu tô lendo hidrata, colore, neutraliza tons amarelados e alaranjados ideal para cabelos loiros, tá gente? ele vai tonalizar o seu cabelo, tirar o amarelado do seu cabelo mas ele não tem amônia, ou seja, não é uma tintura a cor não vai fixar no seu cabelo, tá? muito importante pra pessoas loiras, pra pessoas que querem manter o loiro em casa aquele tom mais branquinho, mais acinzentado no caso desse que eu comprei, que é o prata ele puxa bem pro cinza, como vocês podem ver o meu cabelo, é que assim gente, a luz a luz que a gente usa aqui, que eu tô usando uma bela de uma foto softbox aqui na minha frente, a luz do ambiente e a própria câmera não capta a cor real então eu não sei qual é o tom que tá aparecendo aí pra vocês, mas ele tá bem acinzentado eu diria que ele dá um passo pra ficar chumbado, porque eu justamente quis assim, pra quando eu lavar o meu cabelo, ele baixar pra um tom mais acinzentado claro, pra ficar mais branquinho então por isso que eu quis dar uma potencializada e deixar um quase chumbado por causa disso, tá gente? mas é porque o meu cabelo é muito chato mas pro seu cabelo, você tem que saber como é o seu cabelo e tal, pra você fazer aí a quantidade, tá? Ele vem numa caixa gigantesca com todas as informações aqui e ele vem nessa bisnaguinha com 100 gramas de produto, tá? pode usar pós relaxamento pelo menos é o que tá escrito aqui pode usar com progressiva, selagem não tem problema nenhum, tá? porque ele não interfere, ele não vai tirar esse produto do seu cabelo com mais rapidez e tal gente, o produto diz pra você usar puro mas assim, não faça isso não faça isso mesmo porque ele vai chumbar, tá? ele é um produto, eu acho que dá pra ver aí ele é meio um roxinho, lilás, meio acinzentado então se você passar ele puro, minha amiga, no seu cabelo seu cabelo vai ficar cor de rato a não ser que você goste mas eu acho meio difícil alguém gostar de um tom de rato chumbado horrível porque ele realmente é o prata tem várias tonalidades tem pra cabelo vermelho tem pra cabelo marrom tem pra cabelo preto então assim, é um produto que tonaliza ele potencializa e ele aumenta o tempo de cor de uma cor mais bonita no seu cabelo pra você usar nos intervalos o que você vai ao seu cabeleireiro pra fazer por exemplo, se você faz mecha, mecha se você colore a sua coloração, tá? tem um monte de cor, gente ah, uma coisa esse vídeo não é pago, tá gente? esse vídeo não é um público editorial eu comprei com o meu dinheiro e eu estou vindo aqui fazendo uma resenha honesta pra vocês porque eu realmente gostei e assim, não é só pra loira por isso que eu estou dizendo das outras cores tem pra todos os tons de cabelo então, gente como eu estava dizendo ele pede pra você aplicar puro no cabelo e deixar meia hora mas não façam isso, tá? você vai usar ele misturado com creme branco o que eu usei é esse daqui da Dove que eu recebi há muito tempo atrás num press kit é o tratamento nutritivo da linha Vitality Rejuvenated não sei falar não sei falar ele é um creme branco básico você pode usar o que você tiver esse aqui, gente ele é bem molengo então eu achei que ia ficar mais fácil de distribuir no cabelo e não manchar de repente, tá? então se você tiver um creminho branco de hidratação, de nutrição usa ele porque ao mesmo tempo que você vai... ao mesmo... não sei fechar ah! consegui ao mesmo tempo que você vai tonalizar você já vai estar hidratando o seu cabelo então não precisa ser um produto baratinho assim como eu usei, tá, gente? pode ser um produto mais caro se você já quiser fazer uma hidratação na hora usa o seu produto de preferência mas tem que ser branco não pode ser um creme que seja mais amarelado mais, sei lá, rosa não, tem que ser branco, tá? e aí, gente as quantidades que eu usei eu vou mostrar pra vocês agora nesse takezinho que eu fiz no banheiro então eu vou mostrar a quantidade que eu usei eu vou mostrar como que eu apliquei e depois eu volto pra falar um pouquinho mais do tempo como que reagiu no meu cabelo o que que eu achei, tá? então assistam como que eu apliquei no meu cabelo então, pessoal esse é o produto o Superacolor Banho de Brilho ele vem nessa embalagenzinha assim por dentro com uma luvinha pode usar luvinha pra não manchar a mão mas eu não usei, tá? então eu peguei o meu creme já tinha colocado no potinho você vai colocar a quantidade de creme que você usa normalmente pra fazer hidratação no seu cabelo e aí eu usei mais ou menos duas colheres do produto da Mendy só que depois que eu misturei isso daí eu achei que ficou um pouco claro eu coloquei mais um pouco, tá gente? pra ficar um pouco mais escuro aí assim, linda, maravilhosa eu pego o produto na minha mão como se fosse um creme de hidratação, gente normal e vou passando mecha por mecha fazendo massagem e é importante pentear, tá gente? o cabelo vai estar um pouco embaraçado com o do shampoo então vai com cuidado de baixo pra cima e aí você consegue desembarassar a sua mecha pro produto ficar bem espalhadinho em todos os fios e não ficar manchado se você não pentear pode ficar manchado, tá? eu prendi em duas chuquinhas e deixei assim por 20 ou 30 minutos gente, eu deixei essa mistura no meu cabelo mais ou menos de 20 a 30 minutos, tá? se você for usar isso aqui pela primeira vez você deixa agir 10 minutinhos no seu cabelo e aí você pega uma mechinha e aí você passa vai estar o creme no seu cabelo você vai passando o dedo assim, ó pra tirar o produto e você vê a cor que tá por baixo, tá? porque se tiver chumbando você vai conseguir ver que tá meio chumbado corre pro banheiro e aí você vai vendo o tom que você quer como eu falei pra vocês aí no vídeo eu tinha colocado uma quantidade mas aí depois eu coloquei um pouco mais porque eu queria que ele ficasse quase chumbado como eu falei já no começo do vídeo o que eu achei? eu achei que ficou super boa a cor eu tenho partes no meu cabelo mais aqui na ponta que é uma coisa mais antiga que é mais ou menos daqui pra baixo que são umas mechas finas mas são meio acobreadas e um pouco amareladas demais alaranjadas só que gente esse produto não vai tonalizar essas mechinhas minhas porque é tinta são partes que realmente a gente não conseguiu pegar ainda com o descolorante então assim, só vai tonalizar a parte que está descolorida a parte que está colorida não tonaliza, tá? então essas partes que são mais alaranjadas, douradas, acobreadas é cor de tinta então não vai sair mesmo então eu não sei como é que vocês estão vendo aí mas aqui está super bonito eu gostei bastante de quanto tempo usar esse produto? vai depender do seu cabelo mas eu acho que uma vez por mês é o suficiente e aí nesse intervalo você vai usando o seu shampoo condicionador, máscara o que você tiver roxinho porque tem hora, gente que a gente passa o shampoo condicionador ou a máscara roxinho e não pega parece que o cabelo já está assim, ó eu preciso de ajuda por isso que é bom passar esse tipo de produto aqui, tá? então, gente no geral eu gostei muito, muito, muito desse produto vou comprar de novo com certeza assim que acabar e vou sempre comprar porque ele realmente além de tonalizar o meu cabelo ele deixa o cabelo super macio gente super, super, super macio fica muito, muito muito maleável o cheiro é agradabilíssimo fora a ação da máscara que você vai usar que aí, gente os dois juntos fica ótimo, tá? se você ainda não usou vai usar minha efecção só você está perdendo e aí, é o que eu falo se você gosta do cabelo mais cinza você compra o prata se você gosta do cabelo mais perolado tem os tons mais perolados tem os tons mais branquinhos tem tons dourados então vai depender do tom de loiro que você já usa e que você quer manter, tá? ele não é uma coloração como eu já falei mas eu vou repetir não é uma coloração então, por exemplo se o seu cabelo está dourado tá num tom mais fechado de loiro você não vai conseguir acinzentar muito ou então ficar super branco ele só vai realmente tonalizar aquilo que você já tem acho que é isso, gente acho que eu falei tudo se eu esqueci algum detalhe vai estar no post no blog tem um post acompanhando esse vídeo lá no blog não deixe de acessar o meu blog tá aqui o link direto no post no box de informação aqui na caixinha que vai ter fotos do meu antes e depois algumas informações que vem na caixinha eu vou deixar lá pra vocês também então não deixe de acessar, tá? se você gostou desse vídeo se esse vídeo foi útil pra você não esquece de dar o meu like aqui embaixo se inscreve no canal que aí você não perde nenhum vídeo vai aparecer tudo na sua página inicial do YouTube e me sigam nas redes sociais que também vocês vão perder nenhuma novidade que eu posso contar por lá, tá? ah, me contem aqui nos comentários o que vocês loiras usam pra deixar o cabelo sempre assim bonito sem tons alaranjados pra tirar o tom alaranjado amarelado, etc deixa aqui nos comentários porque a gente troca informação e eu vou adorar saber o que vocês usam que sabe até eu posso comprar também um beijo pra vocês e a gente se vê então no próximo vídeo tchau 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 Tchau.